O novo passe de batalha intitulado de Heraltos da Luz chega dia 24 ao Smite. E assim como os outros passes de batalha, você tem duas opções, o passe de batalha gratuito e o passe de batalha pago. Se você optar pelo passe de batalha gratuito, você pode ganhar amplificadores, baús, cosméticos e até uma skin exclusiva do Shaq, chamada de Árbitro Caído. Mas agora se você quiser ganhar um pouco mais de prêmios, skins exclusivas, mais cosméticos e até gemas, você vai precisar comprar o passe de batalha. Ele possui duas versões pagas, a versão básica que custa 600 gemas, que você desbloqueia o passe de batalha premium e já garante a skin Direito Divino da Jin Wei. E a versão plus que você já desbloqueia o passe de batalha premium, mais 13 mil pontos de batalha, que além de dar direito a skin da Jin Wei, ela também te leva diretamente ao nível 25, que você já desbloqueia também a skin Arconte do Ra. E além disso, uma outra skin exclusiva que está nesse passe de batalha na linha premium, é a skin do Gabi Solo Sagrado ao atingir o level 60. E para o passe de batalha é bem simples, basta você jogar partidas, inclusive tem como você utilizar amplificadores para aumentar a quantidade de pontos que você ganha nessas partidas e também existem missões que você pode fazer semanalmente. O passe de batalha Aralto da Luz chega dia 24 ao Smite, trazendo 4 skins exclusivas, sendo uma delas na linha gratuita do passe de batalha. E você pode desbloquear o passe de batalha em qualquer momento que ele ainda esteja ativo, fazendo com que se você estiver no level 60 e não tiver comprado ainda o passe de batalha premium, ao comprar o passe de batalha você desbloqueie todos os outros prêmios da linha premium. E aí, curtiu? Deixe nos comentários a sua opinião, não esquece de dar o like nesse vídeo. Eu sou Sirius e tô indo embora, valeu!